Fortaleza é uma das cidades mais procuradas para passar as férias. O levantamento é de uma plataforma de viagens. Os turistas devem passar em média 4 dias na capital. A expectativa da rede hoteleira é bastante positiva. Com as festas tradicionais de São João e a chegada do mês de julho, Fortaleza deve receber entre 400 a 500 mil turistas de todo o país. A expectativa movimenta o comércio e o turismo da região. Cada turista deixa na cidade de Fortaleza quase que 5 mil reais. Então você imagina, se chegarem aqui 100 mil turistas, vezes 5 mil reais, nós estamos falando de 500 mil reais que entra na economia da cidade. Então assim, é um dinheiro novo que vem de fora e entra nessa economia. A última autoestação foi movimentada. De acordo com o secretário de turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, de dezembro do ano passado até janeiro de 2024, quase 600 mil turistas passaram pela cidade. E com os diferentes eventos previstos, aqui em Fortaleza, mais pessoas devem chegar na capital. Nós estamos começando já agora, no próximo ano de semana, com um dos melhores São João das capitais do Brasil. O prefeito Sarto entrega para a cidade uma bela festa de São João com vários artistas cearenses, artistas nacionais, com festival de quadrilhas, comidas típicas, tudo acontecendo no aterro da Praia de Iracema. A gente imagina que vai lotar no próximo ano de semana o aterro da Praia de Iracema. E no próximo mês, vem os shows de férias na API, que também tradicionalmente anima o verão das pessoas que procuram o verão da cidade de Fortaleza no mês de julho. De acordo com o levantamento de uma agência de viagens, Fortaleza é a sétima cidade mais procurada para quem planeja viajar nas férias. E para quem trabalha no ramo da hotelaria, a expectativa da ocupação é de 8% a mais do que no ano passado. O setor da hotelaria de Fortaleza já está com uma ocupação de 50% e espera chegar aos 70% dos hotéis da capital ocupados durante o mês de julho. Com relação ao mês de julho, julho, assim, cada semana é uma semana. Já está dentro das expectativas de ter uma melhora, mas as pessoas estão cada vez mais deixando para decidir os destinos de última hora. Então, dentro do que vem acontecendo de reserva, a gente está bastante otimista. No mês das férias, os turistas devem ficar em média 4 dias na capital cearense. E os hotéis já se preparam para suprir a alta demanda. A gente vem fazendo treinamento nas equipes, vem fazendo cardápios diferenciados. É toda uma preparação porque essa época é a época que a gente anima mais no ano, né? Que é a época de julho, que a gente recebe mais turistas na cidade. Então, realmente, é um período especial para os hotéis. Tem várias programações, não só de governo, de prefeitura, mas também programações particulares, como é o Fortal, que é um período bastante, que a gente tem uma expectativa de bastante movimento. Eu acredito que julho vai ser bem bom.